O amor é uma flecha que acerta uma vez só Quando é verdadeiro, não, não há nada melhor Explosão do sentimento que viaja na canção Insiste e faz morada dentro do meu coração Sentimento inexplicável que resiste e sempre faz Comper toda barreira, se amar cada vez mais Explosão do sentimento que viaja na canção Insiste e faz morada dentro do meu coração É você, não dá pra esquecer É você, ao mundo vou gritar É você, meu sonho é você O amor é uma flecha que acerta uma vez só Quando é verdadeiro, não, não há nada melhor Explosão do sentimento que viaja na canção Sim, se faz morada dentro do meu coração É você, não dá pra esquecer É você, ao mundo vou gritar É você, meu sonho é você É você, não dá pra esquecer É você, ao mundo vou gritar É você, meu sonho é você É você, meu sonho é você